E aí, fanfarrão, procura games e acessórios? Então é uma loja perfeita pra você, a nova era games, pra você finalmente cestar direito com seus novos games e acessórios. Oh yeah, os caras são tão awesome como eu, mas fazem o melhor preço. Porque eu não vendo nada mesmo. Você pode se inscrever no canal do YouTube deles e seguir a página do Instagram deles para ficar por dentro de todas as novidades dos games e não perder mais nenhum. E de por si na loja deles, que fica na Santa Virgínia, em São Paulo, Califórnia, Brasil. Ou viver no século XXI e comprar tudo pela internet e receber os seus jogos quando você menos espera. Oh yeah! Oh, nova era games, é a loja que você era aí. Essa loja é confiável? Se eu estou recomendando, então é claro que é confiável. Agora eu esqueci o que eu tava falando. Os links da loja estão nos comentários fixados desse vídeo, é só acessar lá e pagar quanto? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Menos zero, né? Porque zero não é o número, senão eu te dou um ti... Oh, grande Scott. Fazia tempo que vocês não me visitavam, hein? Mas eu sou do grupo de risco, então não chegue perto. Distância social, por favor. Porém, como já estão aqui, eu quero lhes contar a história do dia que eu lutei contra o diabo. É, essa história da condenação. Ou da perdição. Ou... Já reparou como é difícil traduzir? O que foi isso? Ultimamente muitos jovens mileniais andam perguntando para mim. Major Wilson, onde começa e termina... Então sentem-se aí e fiquem confortáveis, pois hoje lhes contar uma história tão épica que vai crescer pelo nas suas mãos. Se é que você quer isso, pelo nas mãos não parece algo muito agradável, não é mesmo? Capítulo 1. A parte que todo mundo ignora do Doom Eternal. Há milhões de anos, antes de alguém se importar, existia um ser supremo chamado Progédito, ou mais conhecido como o Pai. Ok. Ele se dividiu e vai lá saber como criou os Makers do reino de Urdak. Então esses bichos asquerosos praticamente colonizaram muitos reinos de dimensões diferentes para sobreviver. Até que chegaram no planeta Argent de Nur, onde lá viviam os centenalas da noite. Os Makers trouxeram altos conhecimentos, como poder, tecnologia e memes, tipos de carinhas. Então o povo de Argenta saiu colonizando outras civilizações por serem aos mandados dos Makers, que prometiam vida eterna para eles. Por isso todo mundo ignora essa parte. Ela é chata, mas acorde seus ingratos, pois agora fica bom. Capítulo 2. O castelo de Wolfenstein. Lá em 1940, rolou aquela grande guerra que você talvez conheça. E teve um soldado que se destacou chamado BJ Blazkowicz. Ele lutou bravamente contra os caras maus, até encontrar o verdadeiro chefão do mal, o presságio da perdição. Um demônio safado que Blazkowicz arrancou um braço e uma perna na porrada. Então tudo o que restou para o demônio era insultar a família de Blazkowicz e jurar vingança aos seus descendentes. Vai chorar. BJ Blazkowicz envelheceu lutando. Teve duas filhas malucas e um descendente chamado Billy Blaze. Mais conhecido como Comandante Kim. Que depois teve outro descendente conhecido como Doom Guy. É, aqui todo mundo é parente. Tipo Star Wars. E finalmente, capítulo 3. Doom clássico. Agora a história ficou metálica. No ano de quem se importa, encontramos o cara do Doom conhecido como Doom Guy. Que está limpando privadas do complexo militares da UAC em Marte como punição por socar a cara do seu superior, pois ele recusou a ordem de atirar em inocentes. E calhou de ser bem na semana que a UAC estava testando sua nova tecnologia de teletransporte. Que funcionou, no final das contas. E trouxe os demônios do inferno para a base na lua de Marte. Bom, eles queriam teleportar coisas. Só não especificaram o que, né? Tonks. Os demônios fizeram a festa. E mataram praticamente todo mundo da base. E acabou sobrando apenas o Doom Guy. E sua coelhinha chamada Daisy. É, todo grande homem precisa de um hobby, né não? Então ele saiu estripando e lacerando tudo quanto é capeta que tinha por lá. Até que os demônios o prenderam no inferno. E ele foi. Eu não estou preso aqui, meu paciente. Você que está preso comigo. Doom Guy até conseguiu matar o Cyberdemon. Que era o mesmo bicho que o seu antepassado BJ Blaskovitz arrancou a perna e o braço no castelo de Wolfenstein. Ele realmente deveria repensar a sua vida depois de morrer duas vezes para a mesma família. Depois de viajar pelo abismo e usar armas poderosas com a Big Fucking Gun. Mais conhecida como BFG-9000. Que atira bolas verdes que matam tudo em volta. Fazendo ser fácil derrotar o mestre do mal. Que parece aquele bicho das tarugas ninjas encapitado. Ele saiu do inferno e viu que os demônios mataram a sua coelhinha Daisy. Agora a parada ficou pessoal. Podem matar todo mundo. Menos os bichinhos de estimações. Capítulo 4. Doom 2. Inferno na Terra. E ficou pessoal mesmo. Pois os demônios atacaram a cidade natal do Doom Guy. Apenas porque sim. Ele estava tão farto dos demônios que entrou no inferno voluntariamente para derrotar o ícone do pecado. Um grande papel de parede de um bode que acha que é grande coisa. Mas morre com alguns tiros do seu cérebro exposto. Adoro o cheiro de demônio chorão torrado pela manhã. Então fica a dica crianças. Não arrumem confusões quando seu cérebro estiver exposto. Depois de todo o ódio e trauma que o Doom Guy sofreu. Ele deveria se aposentar. Mas assim como eu. Ele não quis. Toma daqui nesse exato momento cachorro maldito. Anos depois. Ele se ofereceu a outra missão nas luas de Marte. Para acabar com outra invasão demoníaca. Nas instalações da UAC. Então começou mais uma batalha. E dessa vez ao invés de visitar os rios de sangue e lava do inferno. Ele visitou os castelos góticos cheios de água e até bibliotecas escuras. Demônios gostam de ler aparentemente. Estava evidente que ele não estava no mesmo ponto do inferno. Mas ele não se importou. E usando uma nova arma infernal conhecida como a Unmaker. Que despedaça qualquer ser que é feito por pura maldade. Por que que os demônios tem uma arma que só pode matar demônios? Eu também não sei. Com isso ele conseguiu matar a mãe dos demônios. E o Doom Guy é tão brabo. Que ao invés dele voltar para a terra e curtir as suas férias. Ele preferiu ficar no inferno para evitar que os demônios se levantem novamente. Esse definitivamente é o cara mais badass que já existiu. Tua mãe pode estar super pistola. Pois eu estou falando as palavras demônio e inferno nesse vídeo. Mas pode ter certeza. Ela assiste a série Lucifer quando ninguém está olhando. É... Nós aqui estamos matando demônios. Não desejando seus corpos nus. Capítulo 5. Doom 2016. A lenda do Slayer. Agora presta atenção. Pois essa parte é tão complexa que faz as pessoas pensarem que isso é um reboot. Doom Guy continuou no inferno. Estripando e lacerando capetinhas até o fim. Porém ele era apenas humano. E começou a ficar cansado e ferido. Até ser encontrado por cavaleiros de argenta. O que leva a entender que Doom Guy estava num ponto do inferno. Próximo ao lar dos sentinelas da noite. Os sentinelas o trataram como lixo. E o colocaram num coliseu só de zoeira. Porém o que são simples homenzinhos comparados aos milhares de demônios que o Doom Guy já matou antes. Assim ele voltou vitorioso dos testes. E foi o primeiro forasteiro a se tornar um cavaleiro sentinela. Enquanto ele treinava como se precisasse. Ele tentava avisar sobre a vinda dos demônios aos sentinelas. Até que a própria deusa Kammaker ficou interessada em conhecer esses demônios. E fez um pacto continuoso para ajudar a levar mais almas para o inferno. Para criar mais energia Argent. Para ela manter o seu universo de luz acessar. Então ela manipulou os cavaleiros sentinelas. E construiu a Torre de Babel na área consumida pelo inferno e Necrovol. Lá eles mandam um monte de perdedor para ser torturado até virar energia Argent. E depois seus cadáveres são usados para se tornarem demônios. Muitos cavaleiros foram corrompidos no processo. E rolou altos conflitos de cavaleiros puros versus cavaleiros encapitados. E assim começou uma invasão demoníaca nas cidades de Argent de Nur. E o Maker conhecido como Samur ofereceu mais poder ao Doom Guy. Transformando ele no Doom Slayer. Doom Guy agora sendo Doom Slayer. Está praticamente imortal e mais pistola do que nunca. E salvou várias cidades de Argent de Nur. Se tornando um guerreiro nobre da Liga dos Sentinelas. Kahn Maker não curtiu isso. Pois ele estava matando os demônios que ajudavam a criar a energia que ela precisa. Porém nessas batalhas o filho de um dos Sentinelas morreu. Não sei o nome dele. Ele apenas morreu. E o seu pai Fallen fez um pacto com Kahn Maker para ressuscitar o seu filho. Ela curtiu a ideia e ordenou ele atrair os Sentinelas da noite. E como é legado ele obedeceu. E prendeu os cavaleiros mais poderosos do inferno. O problema desse plano é que o Doom Slayer estava junto. E juntos mataram mais da metade dos demônios no inferno. Os maiores titãs caíram. Mas só o Slayer sobreviveu a esse massacre. E como os demônios cagavam de medo dele e não conseguiam matá-lo. O próprio diabo tem medo desse cara. Tem como ser mais brabo que isso? Eles partiram para o plano B. E prenderam ele num templo no inferno. E lá Slayer hibernou por um contável histórico. Até que no ano de ninguém liga. A Terra está passando por crises de energia. E um cientista conhecido como Samuel Hayden. Transfere somente a um corpo robótico. E junto da UAC. Começam a colonizar o inferno. Para sugar a energia Argent. Para carregar o seu celular com energia demoníaca. Imaginou que legal que isso é isso? Mas os demônios começaram a dar trabalho. Por isso ele começa a buscar pela lenda do Slayer. Contada pelos próprios demônios cagados de medo. E ele encontra o corpo de Tunga hibernando. E ele o traz de volta para Marte. E o acorda para... Você sabe o que? O Slayer fica ainda mais puto. Pois agora existe ainda mais demônios. E eles também estão mais fortes. É. Aparentemente eles podem evoluir igual o Pokémon. Então ele zoa toda a instalação de Marte. E volta para o inferno. Para matar tudo quanto é bicho feio que encontra por lá. Até derrotar a Olivia Pierce. Que é uma cientista tonta. Que fez pacto continhoso. E virou aquele bicho das tarugas ninjas de novo. Depois de uma boa dose de BFG. E last a lot of damage. Doomslayer volta para Marte. E Samuel Raiden por algum motivo. Rouba a espada dele. E o joga em um teleporte. E isso só pode trazer problemas. Um grande sábio um dia disse. História em um videogame é igual história em um pornô. Você espera estar lá. Mas não é importante. Pode não ser importante. Mas tem bastante história até agora. Capítulo 6. Doom Eternal. Doomslayer volta para a Terra. Usando uma antiga fortaleza voadora. Criada pelos sentinemas. E ele descobre que a Terra. Está toda corrompida pelo inferno. Por isso ele precisa dar uma de faxineiro. E limpar esse estiqueiro. Com a inteligência artificial Vega. Criado por Samuel Raiden. Ele consegue localizar os pontos importantes da invasão. E eliminar toda a galerinha do mal. Até encontrar o próprio Raiden. Todo zoado. Pois é claro que ele não foi páreo para os demônios. Por isso que não fez sentido. Ele ter dispensado o Slayer desse jeito. Isso foi burro. Slayer viaja de volta para Argentenor. E encontra o traidor que fez o pacto para reviver seu filho. Já que os caras maus o reviveram como o ícone do pecado 3D agora. Não sendo apenas um papel de parede como antes. Ele pede para o Slayer o ajudar a libertar o seu filho. Com um canivete suíço. Por algum motivo. E depois de muito vai e vem. O Slayer até encontra um antigo Hellknight. Que virou um gladiador no coliseu de Argentenor. Mas isso não interessa. Pois ele virou um molho de tomate. Raiden faz o ploder da sua mente na nave. E fica debochando do Slayer. Tipo. Você não pode simplesmente fazer um buraco na superfície de Marte. Haha é. Então eles colocam a inteligência artificial Vega. Dentro de um pendrive redondo que o Doom Slayer coloca dentro de sua armadura. Eu não sabia que era regra você ter uma inteligência artificial dentro da sua armadura verde. Assim. Eles viajam até o paraíso de Yordak. E mata o coração do filho do traidor. Que controlava o ícone do pecado. Fazendo o bicho ficar brabo. E viajar para a terra para quebrar tudo lá. Apesar das coisas já estarem bem quebradas por lá. Podia ter ficado por aqui mesmo. Olha quanto prédio bonito para quebrar. Enquanto o Slayer procura um jeito para ir para a terra. Aquelas típicas portas automáticas que falam bem-vindo. Revelam que a mente de Samuel Raiden é a mesma mente de Seraph. Que é um bicho que deu poder para o Dungai no passado. Uff. Que twist. Isso gerou tantas perguntas. A porta sentiu Samuel na nave? Ou o Seraphim deu sangue dele na máquina que dá poderes? Mas é zoado. Pois como que ele era um bicho? Depois virou um cara. E depois virou um robô. Não dá para saber quem é quem por aqui ainda. Apesar que é meio óbvio. Já que um chama Samuel e outro chama Samur. Outra bagunça que acontece. É que o Slayer precisa inserir a inteligente oficial Vega. Que está num pendrive redondo no computador de Urdak. E grande escuta. Ele buga pra caramba. E descobre que ele é o pai. O deus dos Makers. Porém ele buga mais ainda. E morre sem falar mais nada sobre isso. Muito obrigado. Morreu o assunto. E o Dung Slayer vai para a terra. Chutar a bunda grande do bichão. Pois quanto mais tempo o ícone do pecado fica na terra. Mais forte que se torne. Mas não interessa. Pois o Slayer está full armado. Com uma nova arma. Um Maker. Criada por Urdak dessa vez. Igual aquela que ele usou na outra aventura. Quem lembra? E debulha o bichão tonto. Dando o golpe final com seu sabre de luz trevoso. E sai andando pro nada vitorioso. Sabendo que matou todos os demônios no inferno. Mas sabe ele que essa história provavelmente vai ser a história do ano. E vão criar mais histórias sobre eles no futuro. A perdição é eterna. Ela nunca acaba. E essa, crianças, foi a história de Doom. Um dia você acostuma com isso. Reza a lenda que existe mais uma história nesse conto. Chamada de Doom 3. Mas eu acredito que ela não é mais canônica. Ela se passa num universo paralelo. E essa história vai continuar com o próprio Dung Slayer. Trocidando mais bichos feios em mundos, exóticos e diferentões. Porém, essa é uma história pra outro dia. Mas espero que você tenha gostado desse vídeo. E dê o seu like, caso você não dou. E comente qual foi sua parte favorita. E não adianta comentar que eu errei algo. Pois eu me lembro muito bem de tudo o que aconteceu. Pois eu estava lá. E se eu lembro das coisas, significa que as coisas foram reais. Realmente aconteceram. Agora, se me deram licença, eu preciso tomar os meus remédios. O problema é que eu não lembro qual que eu devia tomar. É o de pílulas, o de gotas ou o de gotas com pílulas. Na dúvida vai todos mesmo. Até a próxima e se cuidem. E aí, aqui é o Virce. Só quero avisar que apesar de ter parecido, esse vídeo não foi uma propaganda de Doom. Eu fiz ele porque eu realmente gosto de Doom e eu quis contar a história porque realmente muita gente pediu pra eu fazer isso. Agora, se você quiser ver a história por trás dos bastidores, de como fizeram o jogo, qual foi a história da ID Software. Eu quero recomendar pra vocês o vídeo do Velberan que ele fez contando a história dos Carmacks, do John Carmack, do outro Carmack. Tem John, John Romero e o John Carmack. Tem muitos Johns lá. Veja o vídeo do Velberan que é bem bacana. Ele falou tudo desde o começo até o fim da ID Software pra você conhecer mais a história por trás dos jogos, bastidores, sei lá. E também não se esquece de ver a loja Nova Era Gamers que tem os links nos comentários fixados desse vídeo. Eu falei como se pudesse fixar mais de um, né? Só que só tem um. Eu adoro o cheiro de demônio, estomado. Eu adoro o cheiro de demônio, estomado, 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 estom